MÚSICA 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 Tá passando aqui baixo, tá passando aqui baixo Tá passando aqui baixo, tá passando aqui baixo Tá tiro, tá tiro Caralho velho, eu falei preciso vagabundo Não vim desse jeito não mano Dá tiro, dá tiro, dá tiro Olha lá, olha lá, olha lá Tá onco velho, tá vendo eles daí, tá vendo eles daí Dá pra ver, dá pra ver, daqui de cima dá pra ver Olha lá, eu vi dois passando ali Passou pra esquerda, passou pra esquerda Cuidado aí, cuidado aí Olha o tanto lá, ó David, tá vendo daí de cima velho Tô vendo aqui, dá pra ver todo mundo Tenta acertar aí, tenta acertar aí Caraca mano, minha bala tá acabando Pega munição aí Zeca, pega munição Vou te jogar um pente aí em cima velho Olha os caras lá, peguei, peguei Dá tiro, dá tiro Ali, 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 ali atrás Mano, vou pegar cover, nossa velho Atrás da pilastra, tá da pilastra Tô atrás, tô atrás do pilar aqui velho Tô atrás do pilar aqui Atrás da pilastra Caraca velho, tá lá, 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 lá Ativa aqui mano Aqui ó, tô dando tiro aqui, tô dando tiro Vai recuando, vai recuando Segura, segura o vacilão aí, hein Segura o vacilão aí Segura o vacilão aí Ai, tá passando o tiro aqui velho Vai, 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 vai Ô David, tá com vacilão aí velho Você tá com vacilão aí? Segura esse mecânico safado aí velho Corre, recua, 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 recua Vai recua, 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 recua Caraca velho, recua Nossa velho, viu o bonde inteiro, recua Pega cover aí, pega cover Caraca meu Mete bala nessa porra aí meu, mete bala nisso Caraca velho, caraca, ó Alisson foi atingido aqui mano Puta merda Não, 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 relaxa, relaxa, relaxa Vem, 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 vem pra trás Caraca velho, olha lá, olha lá Ó, vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar Ele vai pegar o mecânico velho Eles tão pegando Recua, recua Caraca mano Tá dando não mano, tá dando não mano, tá dando não mano Tá dando não mano Vem recuando, vem recuando Vem recuando Vai, 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 vai Aqui ó, vamos recua aqui no Jão Kod, ó Segura ele aqui, segura ele aqui, segura ele aqui ó Vai, vai vagabundo Bom pra cima aí hein, seu bonde não vai te levar não rapaz Seu bonde não vai te levar não, seu bonde não vai te levar, vai Vai, 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 vai Pega ele, prega ele, regula, my Quer cor ele, regula ele aí, segura ele aí, segura ele aí, eu vou daqui de cima Vou dar um tiro daqui de cima aqui ó Aqui ó, tem um cara vindo pela esquerda, tá vindo da esquerda Olha o tanto ali velho, olha o tanto, olha o tanto deles escorrendo lá velho Caraca assim, vai Streamymus, eu vou recuando Curaca ca Bil Eles tão uns 5'6', velho Segura esse filha da puta aí, segura ele aí, vai 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 Segura ele aqui, não pega a descarta aqui com ele Segura ele aí mano, segura ele aí, segura ele aí Vai vai vai, dá tiro, dá tiro, dá tiro Pega ele, pô Pega ele, pô Desceram ali, desceram ali, desceram ali Segura ali Segura ele aí, segura ele aí Segura ele aí Dá uma recuada, vai, 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 vai Dá uma recuada aí Caraca, velho Caraca, meu Dá uma recuada, dá uma recuada Tá foda, tá foda Tem muito deles, pega um cover aí Caraca, velho Pega um cover aí Tá maluco, velho Cadê os caras, cadê eles, cadê eles Eles desceram ali, eles desceram ali Eles desceram, não tô vendo eles mais Ai, quer ir pra cima deles, quer ir pra cima deles Eu acho melhor, hein Vamos, 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 vamos Vai na cautela, vai na cautela Segura aí, segura aí, segura aí Vai, vambora, vambora, vambora Cadê eles Atravessa aqui, atravessa aqui, ó Tá vendo aí, tá vendo aí alguma coisa aí Eles desceram por aqui, ó Então vai, 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 vai Que esperta que esse forte tá dando a volta, hein Cuidado aí, não bate de frente não Não bate de frente não Cuidado aí Tem nada aqui ainda Cadê os caras, cadê os caras? Vem aqui não, tem ninguém não Eu gosto de que os caras subiram, mano Estão subindo, estão subindo, estão subindo Porra, subiram Subiram, subiram Passando lá em cima, passando lá em cima Porra, mano, segura esse jão Segura ali, segura o mecânico ali, velho Caralho, eu tô dando a volta, vou pegar o mecânico lá, mano Tô andando a volta, velho Ô mecânico, filho da puta, fica aí, fica aí Caraca, mané Olha lá em cima, olha lá em cima do telhado, olha lá em cima do telhado, rapaz Olha lá em cima do telhado, lá, ó Em cima do telhado Recua, recua, recua Caraca, mano, eu não tô vendo ninguém, velho Em cima do telhado, velho Segura essa mecânica aí, segura o mecânico aí Caraca, velho Lá em cima lá, ó Tô levando tiro aqui, velho Acho que pegaram o mecânico Tem muita gente, tem muita gente, é melhor recuar Vem recuando, vem recuando, vem recuando Recua, recua, recua Aí tá dando não, mas tá dando não, os caras tão pesados Caraca, velho Não, recua, 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 não tá dando não, velho Tá dando não, recua, recua Os caras tão pesados, os caras tão pesados, papo reto Os caras aqui, os caras aqui em cima Nossa, velho, olha os caras ali em cima Tá em cima do telhado Caraca, mano Caralho, velho, caralho, velho, como é que a gente vai sair daqui, meu? Como é que nós vamos sair daqui? Nós estamos fechados, meu Relaxa, mano O mecânico tá sozinho lá, velho Quem tá segurando o mecânico? Cadê o mecânico? Cadê? 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 O mecânico tá sozinho, velho Pegue esse mecânico arrombado Pegue esse mecânico arrombado Lá em cima do telhado Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta pra pegar o mecânico, velho Bora Os caras aqui em cima, os caras aqui em cima, os caras aqui em cima Recua, recua, recua Recua, recua, vem partir Caraca, ele tá dando não, mano Tem que ter avançado Recua, recua, recua Cadê? Onde a gente vai invadir? Aonde? 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 Mano, eu tô aqui, mano Bora tentar subir, mano Eu tô subindo esse cara aqui, ó Cadê o mecânico, velho? Cadê o mecânico? Vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro Vamo pro carro, vem pro carro Vamo voltando pro carro Vamo voltando pro carro Vamo voltando pro carro, vem pro carro, velho Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Corre, 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 corre Bora, bora, bora Vamo pro carro, vamo pro carro Cadê, 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 cadê? Cadê? Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? correu velho filho da puta correu mano cadê o mecânico velho cadê o mecânico cadê 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 ele deixa o bom dia não quer ver o bom dia lá embaixo lá embaixo ele tá fugindo ele tá fugindo ele tá fugindo ele tá fugindo mete bala mete a bar amount de bala já tô no carro, já tô no carro eles tão vindo aqui ó, tão ali ó dá tiro pro rumo mano dá tiro pro rumo também ó tá dando não, caraca velho cheguei pro suporte cheguei pro suporte tá acabando minha munição tá acabando minha munição corre 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 daí, corre daí corre daí, corre daí corre, 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 recua vai, 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 vai vai, 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 vai Caralho, mano, eu não acredito Deixa o Gordo lá Cadê, velho? Tá todo mundo aqui Cadê? Tá faltando um, recua É o David que tá ali, mano Não, eu tô aqui, mano, eu tô aqui, velho Quem tá faltando, ó Recua pra cá, Gold, recua pra cá, Gold Ele tá lá na frente Vem, 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 pode recuar Vem, 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 vem Tá cheio de polícia aqui, velho Tá cheio de polícia aqui Corre daqui, corre daqui, corre daqui Tá cheio de polícia, velho Bora, 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 mete o pé, 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 mete o pé daqui Vamos todo mundo pro carro, vamos todo mundo pro carro Nossa, velho, eu tô de polícia aqui Cara, fudeu, mano, eu tô de polícia aqui Corre pro carro, corre pro carro, vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro Corre pro carro, galera, corre pro carro, corre pro carro Velho, vem todo mundo, vem todo mundo Pega a mão, velho, pega a mão Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti